Devocional Diário Série Memoriais 5º Episódio Prezado ouvinte e prezada ouvinte, nesse quinto episódio da série sobre memoriais eu quero sair um pouquinho do texto de Josué 4 e pedir que você leia em casa o texto de Deuteronômio capítulo 33 para que você possa entender melhor o que vamos falar nesse episódio Deus ordenou que Josué retirasse doze pedras do rio Jordão doze homens, um de cada tribo, retirando uma pedra cada um doze homens, doze tribos, doze pedras e a bênção de Moisés narrada lá em Deuteronômio 33 do que você está falando, pastor? eu estou falando do ato de levantar o memorial o Senhor pediu que Josué separasse doze homens um representante de cada uma das tribos de Israel para que cada um ao passar o rio Jordão, como já lemos quando estivesse de frente com o sacerdote e a arca da aliança que por trás deles tinha uma parede de água represada do rio Jordão que uma vez parada, fez com que as águas de baixo corressem o leito do rio ficasse seco e o povo passasse a pé enxuto do leito do rio, daquele lugar, de frente com os sacerdotes cada homem retiraria uma pedra doze homens escolhidos para essa tarefa cada um de uma tribo portanto, doze pedras representando as doze tribos um homem de cada tribo doze tribos, doze homens cada um pega uma pedra essas pedras representavam as tribos e cada tribo dessa havia recebido uma bênção de Moisés que é o texto de Deuteronômio 33 portanto, cada representante trazia consigo esse legado, essa marca cada um daqueles homens trazia essa bênção que Moisés impetrou sobre a tribo da qual ele fazia parte e assim cada pedra estaria falando dessas bênçãos através da história porque quando as pessoas olhassem para o memorial erguido eles remeteriam aquilo que Deus fez cada um de uma tribo cada tribo portadora de uma bênção cada pedra tipificando falando, contando a história da bênção que haviam recebido do patriarca Moisés quem sabe não era esse o propósito de Deus a instruir o Josué a erguer um memorial algo que falasse do favor de Deus ao povo durante aquela travessia será que não? quem sabe não sejam também estes mesmos memoriais já que aquilo seria um memorial eterno para que todo mundo que olhasse para aquilo relembrasse o favor de Deus então quem sabe não sejam também estes mesmos memoriais que Deus quer que levantemos para contar a todos os povos para sempre o que ele fez por mim e por você pela minha casa, pela sua casa durante a nossa travessia nesse tempo tão desafiador da nossa história mas para isso fazer um total significado vamos ler sobre essa bênção para cada tribo e verificar juntos a luz do Deuteronômio 33 o que Deus quer derramar sobre nós também e isso definirá certamente os memoriais que nós vamos levantar antes de morrer diz o texto de Deuteronômio 33 Moisés, homem de Deus deu esta bênção ao povo de Israel e ele disse o Senhor Deus veio do monte Sinai ele surgiu como o sol por cima de Edom e do monte Parã brilhou sobre o seu povo com ele vieram milhares de anjos e a sua direita havia fogo e o Senhor ama o seu povo e protege os que são dele eles ficam sentados diante dele e aprendem as suas leis Moisés lhe deu a lei de Deus o mais rico tesouro do povo de Israel o Senhor Deus se tornou o rei do povo escolhido quando as tribos e o seu chefe se reuniram Moisés disse isto a respeito da tribo de Rubem e aí começa ele decreta uma bênção sobre Rubem uma das tribos isso está em Deuteronômio 33 no versículo 6 e ele vai do versículo 1 até o versículo 25 do Deuteronômio 33 derramando decretando uma bênção sobre cada tribo essas tribos um representante de cada delas pegou uma pedra do leito do rio durante a travessia levantou um altar sobre aquelas tribos sobre aqueles moços sobre aquela pedra havia a história de uma bênção que é essa narrada aqui falando bem rápido e por cima mas eu peço que você faça isso com mais calma e qualidade de tempo na sua casa além do Deuteronômio 33 sobre a tribo de Rubem havia a bênção de que seria um povo forte que nunca morreria um povo numeroso sobre a tribo de Judá havia uma bênção falando sobre o favor de Deus e a ajuda na luta contra os inimigos na tribo de Levi havia uma bênção falando sobre a força que cresceria cada dia sobre eles na tribo de Benjamim havia uma bênção falando que o Senhor os guardaria sempre e cuidaria deles o dia inteiro e eles viveriam debaixo da sua proteção na tribo de Judá havia uma bênção falando que muitas chuvas dos céus e fontes das profundezas da terra os alcançaria Deus daria a eles terras cheias de frutos amadurecidos pelo sol e os abençoariam com grandes colheitas os montes antigos produziriam ricas colheitas Deus abençoaria a terra e tudo que nela é dando tudo que havia de bom a José na tribo de Zebulão e de Zacar a Bíblia fala que a bênção dizia respeito a um rico comércio e Zacar enriqueceria negociando dentro do país na tribo de Gade havia uma bênção relacionada ao aumento das terras eles ficariam com a melhor parte da terra prometida na tribo de Dan havia uma bênção que falava que eles seriam como um leãozinho que vive saltando na terra de Bazan de força gozando de segurança de proteção na tribo de Naftali Deus abençoou dizendo que aquelas terras seriam inúmeras iriam desde o lago da Galileia até o sul prósperas ricas fartas grandes a respeito da tribo de Hazer havia uma palavra de bênção dizendo que eles seriam queridos pelas outras tribos e que nas terras deles haveriam muitas oliveiras que as cidades deles seriam protegidas com portões de ferros e que os seus moradores viveriam sempre e em paz ora meu irmão e minha irmã cada uma das tribos cada uma delas possui uma bênção cada representante dessa tribo carregava sua bênção cada um quando escolhe uma pedra está contando a história daquele favor de Deus ministrado por Moisés sobre si e era esse o memorial que quando as pessoas olhassem estariam lembrando dos feitos do Senhor sobre aquele povo no meio de um momento tão crítico tão difícil da sua história a travessia do Rio Jordão com o pé enxuto quais serão os memoriais que levantaremos dessa terra dessa época dessa travessia será que não essas mesmas bênçãos que foram impetradas que vieram sobre o povo de Moisés através de Moisés sobre cada tribo e que contam para nós até hoje o favor de Deus para aquele povo e que podem portanto ser a mesma narrativa a mesma história que vamos contar para as futuras gerações acerca do que Deus fez por nós no meio dessa travessia desse tempo tão complexo que vivemos hoje que Deus nos protegerá e seremos um povo numeroso que Deus nos cuidará e o favor dele nos ajudará contra os seus inimigos que seremos cada vez mais forte que ele cuidará de nós o dia inteiro que as muitas chuvas dos céus nos alcançarão que Deus nos dará os frutos que as nossas terras vão produzir grandes colheitas que nós enriqueceremos com o comércio lícito negociando dentro dos nossos termos das nossas leis dos nossos povo que Deus vai aumentar as nossas heranças as nossas posses que nós ficaremos com a melhor parte da terra prometida que o Senhor nos dará a alegria de um leãozinho jovem saltando protegido pelo seu grupo pelo seu bando pelo seu pai um leão poderoso um leão da tribo de Judá pela sua mãe a leoa figura da igreja que as nossas terras serão amplas extensas os termos da nossa conquista que seremos um povo em cujas terras há muitas oliveiras lembrando que as oliveiras produzem o fruto da oliveira é o azeite figura da unção do Espírito Santo que teremos paz será que não são esses os memoriais que as pessoas olhando pra nós vão ver o favor dele a prosperidade sustento a misericórdia e mesmo em dias de tremenda luta o Senhor nos preservou e poupou que história perfeitamente aplicável aos dias em que vivemos e a pergunta que continua quais memoriais eu e você levantaremos desse tempo eu encontro você no próximo episódio dessa série memoriais se você ainda não é inscrito no nosso canal clique no botão abaixo do vídeo vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo e aí Amém.